Olá, amores! Tudo bem? O vídeo de hoje é o tutorial dessa maquiagem inspirada no carnaval. Eu escolhi um tom verde e eu espero muito que vocês gostem. Se você quiser ver como é que eu fiz, é só acompanhar o tutorial. Bom, pra começar, a gente vai usar um pincel lápis e um tom de sombra marrom puxado pro chocolate. Você vai aplicar em toda a pálpebra móvel, fazendo o movimento de zigue-zague, só pra ter uma demarcação no côncavo. Se você quiser fazer o puxadinho do V, pra na hora de esfumar ficar mais fácil, tudo bem. Deixa essa parte bem demarcada, quanto mais melhor, tá? Agora com uma palheta de cores 3D, eu vou usar um tom de verde, mais próximo ao tom da minha blusa. Mas aí fica de critério de vocês. Eu gosto de aplicar com os dedos. Eu acho que assim fica muito mais bonito o efeito da sombra. Com esponjinha e pincel, eu sinto que sai muito esse efeito bonito da sombra. Aplica em toda a pálpebra móvel, tá? Não sobe no côncavo e não chega muito até o final dos olhos no canto interno e no canto externo. Com uma sombra verde musgo agora, eu vou fazer só no canto externo. Como se fosse um Vzinho, mas não muito certinho. Eu gosto sempre de ir tirando o excesso da maquiagem. Com o pincel chanfrado agora e esse tom de marrom chocolate, um pouco mais escuro, a gente vai fazer o Vzinho no canto externo dos olhos. Tá? Pra ficar mais fácil depois de esfumar com o preto. Agora com o mesmo pincel e a sombra preta, a gente vai fazer uma demarcação como se fosse um delinhado, tá? No canto externo mais grosso e no decorrer dos olhos mais fino ou mais grosso, dependendo do jeito que você quiser. Aí eu fiz médio. É importante que fique esfumado, que não fique nada muito marcado, tá? Agora com aquela mesma cor de sombra marrom e um pincel rabo de cavalo, a gente vai esfumar o canto externo. Com o pincel bem fininho e uma cor de sombra dourada, ou dependendo dos seus acessórios, pode ser prata, a gente vai iluminar o canto interno dos olhos, fazendo com que os olhos fiquem mais abertos, mais bonito e iluminado. Com a sombra preta e um pincel chatinho, a gente vai demarcar a... Rente aos cílios inferiores, do canto externo até o meio dos olhos. E com a sombra 3D verde, a mesma cor que a gente usou na pálpebra móvel, a gente vai terminar de demarcar os cílios inferiores, abaixo dos cílios inferiores. Lápis branco na linha d'água. E lápis preto em cima dos olhos, na parte superior dos olhos. Curvex, muito Curvex, pra poder unir os seus cílios com os cílios postiços. Máscara de cílios. Bastante máscara cílios inferiores, isso é importante, tá? Agora sim, cílios postiços, cola, espera secar um pouquinho pra aplicar. Com o auxílio de uma pinça, você pode ajudar na hora de colar, tá? Se vocês quiserem um tutorial só sobre isso, deixem aqui embaixo nos comentários, que eu posso vir gravar pra vocês. Prontinho. Agora é a hora do delinhador. Eu vou usar esse da Make B. Ele é bem fininho, então é fácil de aplicar. Prontinho. A maquiagem é super fácil, não é? Então, é só vocês seguirem o passo a passo, que com certeza vocês vão conseguir. A lista de produtos usados vai estar tudo lá no blog, e as fotos do resultado também. Espero que vocês tenham gostado, um beijo, fiquem com Deus, não se esqueçam de clicar em gostei, e se inscreverem no canal. Um beijo, tchau!